Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo aqui pessoal informações diretamente de Brasília, repercussão da manifestação, novas informações envolvendo o governo da esquerda, perseguição após ato político lá na Paulista, pessoal. Vamos com comentários aqui do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube, link do canal oficial vai estar logo na descrição. Pessoal, se não é inscrito, dê aquela força se inscrevendo no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei, ajuda muito o canal a crescer. O YouTube entende que somos relevantes e nos entrega para mais pessoas. E pessoal, comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Em Brasília, na manhã desta segunda-feira, militantes petistas vaiaram uma jornalista por perguntar a Lula sua opinião a respeito do ato de Jair Bolsonaro. Ele ignorou a pergunta. E se eu puder ser ousada, presidente, eu queria perguntar sobre o ato que ocorreu ontem na Avenida Paulista. Eu acho que não sou só eu que estou curiosa a respeito. Gostaria de ouvir uma avaliação sua, se possível. Muito obrigada. Muito bem. Pessoal, vamos lá. Minutos depois, Lula deixou o local. Somente ao fim do evento, o ministro Rui Costa respondeu a jornalista sobre o assunto. Para o chefe da Casa Civil, a fala de Bolsonaro foi uma confissão de culpa. Já a artista plástica, Márcia Tiburi, atacou a aparência dos apoiadores do ex-presidente. A fala da militante de esquerda ocorreu durante uma live na noite de domingo. É um problema estético, sem dúvida. Porque é uma gente muito feia. Assim, eu sei que isso aqui pode ser recortado e pode ser usado contra mim. Mas a verdade tem que ser dita. Eles são muito feios. É o neocafona transbordante. Mas tem aquela gente vestida de verde e amarelo, com aquelas roupas feias, sem estilo. Todos mal arranjados fisicamente. Gente que não tem uma relação com o corpo tranquila. Então é disso que a gente está falando. De uma gente muito cafona. De uma gente que tem um problema estético. E esse problema estético é profundo. Ele não é só relacionado à aparência. Ele tem a ver com o conteúdo que se organiza em uma determinada forma. A forma é conteúdo sedimentado. Então esse é o conteúdo dessas pessoas. Falta sexo, com certeza. Isso tenho certeza absoluta. Bonita é ela. Isso aí não parece sério. Tava uma internação em alta velocidade. A Ana acompanhou já em programas anteriores. Nós examinamos a maior tese defendida pela Márcia de Buri, que foi candidata de um partido. É o governo do Rio, prefeitura, coisa assim. Ela defende o que eu posso chamar, porque eu sou um jeito educado de família, de teoria da hegemonia anal. Vocês conhecem? Ela disse que tudo, tudo, tudo se deve. Tudo vem dessa parte do corpo. E ela falava isso ao lado de outro. Tenho esse vídeo. Falava ao lado de outro, de um palestrante. Um palestrante que ia ficando, o ciente foi ficando pálido. Que no fim você já não tinha mais cor, o ciente. Você via, ficou transparente. Porque ela falava. Com todas as letras, com duas. Com duas letras. Ela defendeu a teoria da hegemonia anal. Maravilhosa. Tudo é determinado por isso aí que vocês estão sabendo, que eu estou tentando transmitir. Então isso aí é Márcia Tiburi. Isso aí é o PT. O único programa claro que foi apresentado por ela durante a campanha foi essa. Tudo vem de lá. É isso aí. Meu Deus do céu. Essa é a intelectualidade do PT, né? É o melhor que ele consegue produzir em termos intelectuais. Imagina o resto, né? É isso aí. Imagina o resto. Antes de dar uma sequência, vamos pegar o gancho aqui e fala, Ana Paula, com você. Não tem como combater os fatos e as imagens. Então vira o ad hominem. Vou atacar a imagem das pessoas. É feia, é boba, é chata. Por quê? Não tem como desmontar o que foi o 25 de fevereiro de 2024. Não tem como. E eu acho que o que incomoda mais nessa gente, Joyce, nessa gente, assim, acho que está faltando ali. Ela disse, né, gente feia, né, o cafona. Mas eu acho que para os amigos da Márcia Tiburi, olha, próximo aniversário, amigo oculto, Natal, dê um espelho para a moça, né? Porque, ou então, algum conselho que não chamem as pessoas de neo-cafona. É inacreditável o descaso, a inveja, o preconceito. Essa gente que tem... É um governo misógino que botou para escanteio várias mulheres dos ministérios. Ana Moser, turismo, Simone Tebet também que não apita em mais nada. É um governo absolutamente misógino que coloca as mulheres como um troféuzinho ali. Deixa eu colocar aqui na estante, só para calar a boca da militância. Mas mulheres que não têm poder nenhum. Ana Moser, amiga também, né, da Márcia Tiburi, da neo-cafona Márcia Tiburi. A Ana Moser foi trocada pelo Fufuca. Fufuca. Sai Ana Moser, uma ex-atleta olímpica, e entra uma figura estranha do centrão, o Fufuca. E quem a Ana Moser culpou? O presidente Bolsonaro. Então, essa gente que não tem espelho em casa, também não tem noção. Não tem espelho, também não tem noção, também não tem bom senso. E aí precisa ficar atacando exatamente as pessoas. Porque a força das mulheres hoje, da direita, mulheres bonitas, mulheres bem cuidadas, mulheres que estão felizes com o seu papel de mulher importante nas famílias, na política, na escola dos filhos, mulheres que têm orgulho de serem mães, de serem mães, que colocam, sim, a família à frente de tudo. São mulheres muito bem resolvidas. Então, esse tipo de fala da Márcia Tiburi cai como uma boa risada. Apenas isso. E amigos da Márcia Tiburi, próximo aniversário, um espelho de presente para a moça. Fica aí a dica. E nas redes sociais, a presidente nacional do PT, Glaise Hoffman, chamou a manifestação de ato ilegítimo. E disse que Bolsonaro quer levar seus seguidores para a cadeia. Guilherme Boulos, pré-candidato à prefeitura da capital paulista, criticou a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do prefeito Ricardo Nunes, no ato. Segundo Boulos, o evento deste domingo foi um palanque em defesa da milícia golpista. Piotr. Estão preocupados. Está evidente, né? Primeiro que... Onde é que houve algum problema na manifestação de ontem? Não, não houve problema. As pessoas foram por conta própria. Nossa, isso dói na esquerda. Não precisou de caminhão, de lanchinho, de mortadela, sei lá o quê. Aliás, vou contar uma coisa. Eles fizeram mal a uma iguaria italiana aqui nesse país, porque tem imigrantes italianos. Eu sou fruto deles, inclusive. Mortadela é um negócio fantástico. E eles conseguiram... Eles não raramente acabam com a língua portuguesa, com expressões que têm um significado muito mais amplo, como também com uma iguaria como essa. Mas vamos lá. Onde é que teve problema na manifestação? Não teve. E o Boulos está preocupado com isso? A presidente do PT também? Tudo bem. Tá bom. Olha, sabe como é que se chama isso que vocês fizeram? Chama-se liberdade de expressão. Vocês podem falar a bobagem que vocês quiserem. Ainda assim, é direito de vocês. Agora, tudo que vocês falaram não tem lastro no fato, não tem lastro na evidência, não tem lastro na realidade. Ou seja, teve aneios, assim, não se ajudaram. Agora, para mim, o Guilherme Boulos sentiu, para usar uma expressão que as redes sociais não raro usam muito, né? Ele sentiu. Está preocupado com o Tarcísio e com o prefeito, o Nunes. Por que eles não deveriam estar lá? Qual é a razão para não estarem lá? Uma manifestação convocada pelo ex-presidente em defesa do Estado Democrático de Direito. É exatamente o que a gente não vê, dado esse grupo que está hegemônico hoje no governo, em que não defende a liberdade dos outros. Só pode a deles, né? A história da democracia é quando eu mando em você, né? Quando você manda em mim é ditadura. É esse o pensamento dessa gente. Olha, eu não sei, depois da marcha de Tiburi, vem essas declarações. Eu não sei o que está pior aí, viu? Mas, enfim, vamos seguindo, porque melhor assim, com liberdade de expressão. Apesar de ser um monte de bobagem, mas ainda assim melhor com liberdade de expressão. Esse país veio dos anos 80, assim, passaram os anos 90 e a gente seguiu. O que nós estamos estranhando agora é alguém que está querendo calar os brasileiros só porque não gosta do que eles pensam, embora eles defendam a Constituição. Carlos Kaut, seu comentário. Eu queria, na verdade, tirando o espelho, que a gente vai fazer uma coleta aqui na Oeste, vamos mandar para a Márcia Tiburi, para ela se ver. Assim, Piotr, Augusto, quem entra, a Ana também, entraram em uma live de regatas. Eu acho que o ápice da cafonice, da breguice, de regatas, mas enfim. Mas voltando, eu que me preocupei mais, outra questão que a gente viu aqui no vídeo. A jornalista de regatas. Para ela é vestido de gala. É para ir para operar a Garnier em Paris, né? Mas enfim, o que me preocupou... Ao baile do metropólito. Ao baile do metropólito de regatas, quem sabe. O que me preocupou, na verdade, foi a fala da colega brasileira, que lá no Palácio do Planalto disse, se posso ser ousada em fazer uma pergunta? No Brasil, chegamos ao ponto que fazer perguntas virou ousadia. Onde jornalistas estrangeiros são retidos na fronteira pela Polícia Federal em aberta violação de tratados internacionais que permitem para eles operar no Brasil tranquilamente. E onde fazer perguntas para quem deveria prestar contas para a nação brasileira é uma ousadia. E se você fizer, você vaiado no Palácio do Planalto. Cauti, me permita só fazer uma parte. Eu acho que ela usou da elegância e da boa educação ao extremo, porque sabia que poderia ser vítima de vaias completamente inexplicáveis para o direito que o jornalista tem de perguntar para a autoridade que está ali para dar uma entrevista. O Lula não respondeu a pergunta dela. Não respondeu, foi embora. Ah, então tá, essa é a melhor resposta que ele podia ter dada. O Lula também é bem traumatizado com jornalista estrangeiro, porque o nosso correspondente do New York Times, Larry... Larry Selmer. Ele contou uma mentira grave, né? Ele disse que o Lula bebia. Foi expulso do país e o Lula voltou atrás do conselho do Márcio Tomás Bastos, que era ministro da Justiça e tinha algum juízo. Não faça isso, não faça isso. Mas o Lula estava indignado, porque como... É isso aí, pessoal. Essa é o tipo... É o tipo de jornalismo que defende ali o lado esquerdista, né? Parece uma discussão de colegial, né? Parece... Podemos nem colocar colegial, né? Colocamos mais naquela área infantil. Ah, você é feio. Ah, você tem aquilo. Você tem aquilo. Que baixo, hein? É que nem a Ana Paula falou. Não tem como ir contra os fatos. Não tem como ir contra as imagens. Aí o que eles tentam fazer... É fazer isso aí, né? Denegrir a imagem da pessoa. Tentaram denegrir a imagem da pessoa. Mas vamos ser bem sinceros. A maioria das pessoas que estavam ali na Paulista tem mais aparência do que aquela mulher. Ó a capa da bicha, velho. A mulher tem que ter um espelho em casa, cara. Porque assim, falar mal da aparência dos outros em lives na internet é fácil. É muito fácil. Mas se olhar no espelho, olhar as próprias costas ali, ninguém faz isso, né? Contra provas, contra imagens, não tem argumento. O argumento dela é falar que as pessoas que estavam na Paulista é feio. Mas aqueles milhares de pessoas que estavam na Paulista ontem mostram o poder da direita do Brasil, o poder da oposição ao atual governo, que Lula não quis nem comentar sobre o assunto nas suas entrevistas, porque... Porque tá com raivinha. O pessoal foi um ato lembrado. Foi um ato lembrado internacionalmente. Repercutiu internacionalmente. O ministro de Israel publicou uma foto do ato da Paulista. Nem se eu não me engano foi no Instagram ou no X, o antigo Twitter. Mas publicou. Demonstrando ali pro Lully que eles dão mais atenção pro ex-presidente do que pro atual, que não tem autoridade nenhuma, que não tem... que não tem mérito em nada, que não sabe falar de nada. O que só faz é causar intrigas e intrigas aonde passa. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já peço, se não é inscrito, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação. E se puder deixar o seu gostei, o seu joinha, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Só lembrando a todos vocês que deixando o seu like ajuda o canal a crescer. O YouTube, o algoritmo do YouTube entende que somos relevantes e entrega o nosso conteúdo para mais pessoas. Notícias todos os dias trazemos aqui no canal, pessoal. É isso aí, pessoal. Agradeço pela companhia e até a próxima.